Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 19 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Seu poder de persuasão será forte hoje, querido Escorpião, graças a uma aliança de apoio entre Júpiter e Saturno. Você terá um comportamento naturalmente legal e controlado, ajudando-o a se aproximar de objetivos pessoais, profissionais ou românticos. Se você tem um coração artístico, essas vibrações também podem inspirar seu próximo projeto de paixão, portanto, siga a inspiração quando ela surgir. Verifique seu corpo através de alguns alongamentos leves ou yoga esta noite, quando a lua de câncer se alinhar com Kiro. Faíscas voarão antes de dormir quando Urano se tornar ativo, embora você possa ter que decidir entre se concentrar no amor ou na espiritualidade. Mudanças de humor são prováveis hoje e nem você será capaz de explicar por que está se sentindo tão perturbado e como mudar a situação. Seu comportamento e resposta erráticos deixarão os outros confusos. No entanto, lembre-se de manter a honestidade em todas as situações, pois só isso pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. Leve as coisas com calma hoje e limite-se ao papel de observador. Você pode precisar ser extremamente cauteloso com sua saúde hoje, pois isso pode ter repercussões em sua vida devido à crescente carga de trabalho. Você deve colocar as coisas em pausa e abster-se de iniciar novos projetos ou fazer investimentos. Você pode achar difícil gerenciar suas despesas. Em questões financeiras, você é alertado para estar vigilante contra roubo e fraude. No entanto, os escorpianos podem receber apoio de seus superiores no trabalho, permitindo que concluam as tarefas com eficiência. É recomendável que você use sua cortesia e habilidades de conversação para obter novos aliados e parcerias. Se a comunicação apropriada for estabelecida em casa, haverá harmonia e harmonia em todos os relacionamentos. Caso contrário, pequenos mal-entendidos podem levar a conflitos. A saúde de seu cônjuge pode lhe causar preocupação, portanto, preste muita atenção a ela. Você pode se envolver em litígios, o que pode aumentar seus custos. Este é um momento favorável para os alunos de escorpião terem sucesso em exames competitivos. Com o trânsito Júpiter-Saturno hoje influenciando fortemente a semana, querido escorpião, juntar-se que alguém para realizar um trabalho pode trazer recompensas. Você tem maior senso comum à sua disposição. Um parceiro ou um relacionamento pode inspirá-lo a alcançar novos patamares ou aprender uma nova habilidade. Mais estrutura ou disciplina com tempo de lazer pode beneficiá-lo. Um hobby pode se tornar um negócio, ou um relacionamento casual se estabiliza ou se move para um novo nível. As negociações podem ser bem-sucedidas e estabelecer limites razoáveis faz sentido. Você pode descobrir canais muito construtivos para a sua criatividade. Também é um bom dia para entender seus assuntos financeiros ou para resolver um problema do passado em um relacionamento próximo. Você se orgulha de ser justo e não julgar, e os outros o apreciam por essas qualidades. Os relacionamentos podem melhorar hoje, dando espaço aos outros ou encorajando sua independência. As coisas devem correr muito bem na frente de trabalho hoje, então aproveite ao máximo. Há um ângulo auspicioso entre o energizador Marte em sua décima casa de sucesso profissional e ambição e a lua intuitiva em sua nona casa financeiramente, para que você possa ganhar muito com um projeto no qual está trabalhando há algum tempo. Este não é o dia para esconder sua luz, se você tem algo para mostrar, certifique-se de informar as pessoas sobre tudo o que você realizou e deve receber sua justa recompensa. Uma vez que a segunda casa lida com nossa renda ganha, enquanto a nona casa lida com quantias fixas como bônus, heranças ou declarações de impostos, é mais provável que qualquer dinheiro que você receba seja uma grande parcela em vez de um aumento regular. Graças à natureza amistosa dos céus, você pode ter certeza de que ficará satisfeito com tudo o que aparecer em seu caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Mais compromissos podem surgir em seu caminho, escorpião. Se você está procurando novas possibilidades para ajustar suas parcerias, contratos, obrigações e muito mais, pode surgir hoje quando Júpiter entoura o Sestil Saturno retrógrado em peixes. O Sestil sugere que pode ser hora de reestruturar o que você deseja focar, especialmente se precisar de inspiração ou quiser seguir um projeto de paixão. Se você está pronto para fazer uma mudança, pode decolar em uma direção nova e valiosa com seus compromissos profissionais e até mesmo iniciar o processo hoje. Por mais que você queira evitar as coisas complicadas, este é um dia poderoso para brainstorming e pensamento criativo, escorpião, então comece a pensar. Gaste tempo registrando, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma poderosa energia lunar e soluções podem ser encontradas hoje. Quanto mais você for para dentro, mais o resultado se tornará mais claro para você. Portanto, confie na sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa. Lembre-se, grandes mudanças estão chegando, escorpião. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de junho são 10, 13, 21, 34, 15, 8 Amor diário Um dos trânsitos mais importantes de 2023 chegou, e chega hoje, escorpião. No entanto, como envolve dois dos planetas externos, você já deve estar sentindo a energia de uma expansão cautelosa em sua construção de vida há semanas. Júpiter, o planeta dos milagres e da sorte, está girando no céu de você em sua sétima casa solar de união. Ele se conectará em um ângulo harmonioso chamado Sestil com o poderoso Saturno, o planeta da força, agora orbitando em sua quinta casa solar do amor verdadeiro. Qualquer promessa de romance construída agora pode durar para sempre se tornar a maior joia que você já encontrou. Se solteiro, marque datas agora. Alguém sólido agora pode entrar em sua vida. Quais são as coisas das quais você tem medo em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas. A lua está em câncer e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho. Tudo tem se encaixado perfeitamente nos últimos dias em todas as questões relacionadas ao trabalho e isso provavelmente criará excesso de confiança em você. Hoje, é fundamental que você dê um passo para trás e avalie o que realmente é necessário para você e o que pode alcançar com sua própria capacidade. Tome cuidado para não morder mais do que pode mastigar. A lua está em câncer hoje e em sua nona casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde. O dia é mais adequado para dar um passo agressivo para melhorar sua saúde e bem-estar. Você pode participar de uma aula de exercícios extenuantes hoje ou pode começar uma dieta rigorosa, mas será capaz de manter a rotina com facilidade. Você também pode iniciar exercícios para a saúde mental, como meditação e exercícios respiratórios. Os problemas de saúde começarão a parecer menos difíceis hoje e você poderá desfrutar de um maior grau de conforto. Durante esse trânsito, o escorpião pode se sentir mais intenso e apaixonado. Para apoiar essa energia, atividades de autocuidado, como passar um tempo sozinho e praticar a respiração profunda, podem ser úteis. Obsidiana é um cristal que pode ajudar a melhorar o aterramento e a liberação. Incorporar alimentos como tubérculos e sopas quentes pode ajudar a sustentar o corpo. Escorpião pode se beneficiar de exercícios como levantamento de peso ou treinamento de força que enfatizam a resistência. Família e amigos. É inútil arrastar um relacionamento pela simples razão de que você está no relacionamento há muito tempo. Hoje você pode se sentir deprimido por causa da incerteza e instabilidade mental. Não se sinta culpado. Não vale a pena manter o relacionamento. Ir em frente. Decida-se hoje. Você pode sair de seu relacionamento se se tornar forte o suficiente. Este dia começa com uma nota bastante quente, já que a lua está orbitando através de câncer e sua íntima nona casa de amor e sigilo. Esse trânsito pode parecer que você tem um incêndio sob o colarim o tempo todo e, embora possa levar alguns fogos de artifício no quarto, sempre que o progresso de la luna é interrompido por um planeta que passa, você sente sua libido ser atingida. Bem. Felizmente, todos os sistemas funcionam quando o planeta de ação Marte em sua décima casa de ambição forma um ângulo auspicioso no céu, dando a você luz verde para desaparecer atrás de portas fechadas com alguém especial que ficará muito feliz em acompanhá-lo nesta jornada amorosa. Com o Sol e o asteroide Juno formando um alinhamento positivo, você pode ter certeza de que as conversas se voltarão para tópicos picantes e que qualquer acordo chegará a um ponto crítico muito rapidamente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.